Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu estou aqui para testar uma base que eu estava muito ansiosa, mas muito ansiosa, que é a nova base de Mari Maria Mikannn! Se vocês já me seguem aqui há um tempo, vocês sabem que eu já sou viciada na base anterior dela, a Velvet Skin. Eu usei muito, foi a minha favorita do ano, lembra uma das minhas favoritas? Eu sou apaixonada naquela base, fica perfeita em mim, dura o dia inteiro em mim, eu sou do time apaixonada, eu sei que ela é do time amo ou odeio, eu sou do time que amo, então eu estou muito empolgada para testar essa cover up, que é a nova base de Mari Maria. Já vou aproveitar aqui e testar outros produtinhos, como o primer e os blushes dela também, tá bom? Então já vai deixando muitos likes, comentários, se inscreve no canal e bora lá começar esse vídeo! Vou começar com a informação mais perguntada aqui para mim, a cor que eu comprei. Eu comprei a MM3, são 24 tons, o que é muito legal, o nível das bases das marcas do Brasil estão muito elevadas, né, com cartelas de cores, isso é muito incrível. Ela está custando R$29,90, é uma base mais baratinha, eu vi a Mari explicando, eles investiram menos em embalagem para trazer um produto mais barato para a gente no mercado, que é Mara, eu acho Mara. E aí, o que eu fiz para achar minha cor? Eu chutei. Na hora que eu fui comprar, na hora que lançou, assim, já no site, não tinha comparativos ainda, né, das cores, nem no Instagram da Mari, nem de Mari Makeup, não tinha onde ver comparações, só tinha uma imagem com todas as 24 cores. E eu dei uma chutada, falando bem a real, eu chutei a MM3 e coloquei aqui no meu braço para vocês verem as bases que eu uso da Mari. Eu costumava usar a misturinha dessas bases aqui, a baunilha e a beige claro 1, ou só a beige claro 1. Um tonzinho mais escuro que a minha pele, mas dava super certo, eu amava, inclusive, usar só ela, porque meu corpo é um pouco mais escuro que a minha cara, então funcionava a beige claro 1. E aqui no meu braço coloquei, ó. Ixi, deixa eu ficar de pé. Ó, essa aqui é a baunilha, essa aqui é a beige claro 1 e essa aqui, do lado, é a MM3, dessa base nova que eu comprei. E ela tá bem próxima da beige claro 1, tá vendo? Acho que vai rolar super, vai ser daquelas, um tonzinho a mais que a minha pele, que eu amo usar também. Talvez a MM2 também dê muito certo, que deve ser o meio termo entre essas duas, né, bem a misturinha. Então, depois eu vou comprar a MM2 para experimentar também. Mas, ó, a cor parece que eu acertei. Aproveitei para colocar outras bases que eu uso para vocês poderem comparar. Essa aqui é a Boca Rosa Beauty na cor 1 Maria, essa aqui é a da Bruna Tavares na cor F50 e essa aqui é da Too Faced cor Snow. Elas estão bem próximas da base MM3, quer dizer, tá um pouco oxidadinha já, tá vendo? Já ficou um pouco mais escura. Mas ela é bem próxima da beige claro 1 ainda, então... Tudo, vamos testar na pele. Então, bom, vou começar com o primer, o novo primer também que eu acabei de comprar junto com a base, que eu ainda não tinha testado, que é o Perfect Primer Pore. Ele tá esgotado no site da Mari, mas eu comprei as coisas no site da TB Make. Inclusive, tem cupom aqui pra vocês. Arrasem no site da TB Make. Ele é um primer multifuncional para todos os tipos de pele. Acabamento sedoso, cobertura translúcida, controla oleosidade, proporciona textura uniforme e suave. 93% de redução nos poros após 30 dias de uso. Hum, é meio skincare, né, junto com maquiagem. Gosto. Ele é coat-free, hipoalergênico, dermatologicamente testado, oftalmologicamente testado. Quase que eu buguei essa palavra. Então, o que vamos fazer é usar esse primer só de um lado do rosto. A gente vai usar um lado com um lado sem. A gente vê como a base se comporta também, como o primer se comporta no geral. Ó, uuuuh. Ele é meio creminho, né? Olha aqui. Ele lembra algum primer, tô tentando lembrar. Essa é a textura dele, mas vamos só desse lado aqui. Tá, eu já consigo ver uma diferença clara. Muito clara aqui no meu rosto, de um lado pro outro. Lado com o primer, com os poros bem fechadinho, é um efeito meio blur na pele. E os poros abertos aqui, ó, ainda. Dá pra ver como esse lado aqui já tá mais matizado e com o blur mesmo. Esse lado ainda tá mais brilhoso aqui, tá vendo? Tá com os poros abertinhos. Gosto, hein? Eu amo o primer, sim. Ele me lembra o efeito do BT Blur da Bruna Tavares. Então, tudo pra mim, que o meu BT Blur era meu favorito. Tá, o lado direito com, o lado esquerdo sem, vamos para a base. Ó, essa base tem um toque aveludado na pele, super resistente, com cobertura incrível. Permite construção de camadas, tem uma fórmula leve e respirável. Uniformiza a aparência da pele para um acabamento mate incrível. Ela tem um efeito de foco suave e luminoso e minimiza a aparência dos poros sem acumular. Amei! E ela tá custando R$29,90, o que é R$20 ou R$30 mais barato do que a base anterior dela. Ela conseguiu real fazer uma base baratinha. E eu quero muito saber qual a diferença entre as duas. Porque as duas tem efeito mate veludado, né? Uma boa pergunta, vamos comparar depois. Vou pôr aqui no pincel, ó. Ah! E eu vou começar aplicando desse lado aqui, que não tem primer ainda. Até o primer ir absorvendo do outro lado. A dica pra você que tá usando a base um tiquinho mais escura que o seu tom, traz aqui, ó. Desce tudo. Aí fica mara, ninguém vai perceber. Mas até que eu gostei, ó. O tom, não achei que ficou muito mais escuro. Ficou bem certinho. Gosto desse tom de base, um tiquinho mais escuro que esse lado, ó. Tá vendo? Só que mara a cor do meu corpo. E eu já sinto ela bem sequinha na hora de espalhar. Eu realmente tenho aquelas bases mates, só que nada repuxadas. Nada muito seco que incomoda a minha pele. Vamos para o lado co-primer. Eu quero ver se eu noto muita diferença, assim, na aplicação. Eu consigo notar de leve esse lado aqui com o primer mais lisinho na pele do que esse realmente, sabe? Esse aqui ainda tem os poros. Não tá marcando os poros mais do que deveria. Tá mara. Só que esse lado tá mais lisinho. Realmente, esse primer de fechar os poros deu uma diferença. E a cobertura dela, ó. É média alta. Tá vendo? Ela tem uma cobertura muito incrível. Ainda consigo ver algumas manchinhas aqui embaixo. Minhas sardinhas. Mas tem uma cobertura incrível, incrível, incrível. Eu tava muito empolgada pra testar essa base porque é realmente o tipo de base que eu gosto, sabe? Que tem uma cobertura muito boa, que é sequinha, veludada. Eu consigo sentir o efeito veludado, só que menos do que a base anterior. A base anterior dela é mais veludada. Essa aqui eu senti mais mate e a outra mais veludada. Mas é o tipo de base que eu gosto, então eu tava muito empolgada pra testar real. Vamos começar com o primeiro teste. O teste de transferência. Eu peguei um papel higiênico. O papel higiênico limpo que eu acabei de pegar no banheiro ali mesmo. E vamos dando uma encostadinha aqui. Pra gente ver se sai muito produto. Ó. Saiu um tiquinho aqui, bem de leve, tá vendo? Deu uma leve sujadinha no papel. Mas tá intacto aqui, sequinho. Eu não tô nem sentindo ela melada, sabe? Ela absorveu já tudo. E aí temos o quê? Água. E eu vou me sujar e fazer bagunça no meu quarto de novo. Porque eu esqueço de comprar aqueles treco aqui da spray, né? Peguei num coco mesmo. Vamos pegar e fazer assim, ó. Diferente da Velvet Skin, esse daqui escorre, ó. A Velvet Skin, as gotas ficavam paradas ali e não escorriam nunca mais. Por isso que eu amava usar ela. Porque em dias de chuva, que eu já peguei com ela, fiquei intacta. Mas ó, isso aqui dá uma escorridinha. Vamos descobrir se ela escorre base ou só água. Peguei o lado limpo do papel. É, ela dá uma escorridinha de base, ó. Ela não é tão resistente à água assim. Tá vendo? Isso, a Velvet Skin ganha. Nesse sentido. Vamos esperar secar, ver se ele vai ficar marcado ou não. E aí eu arrumo pra gente terminar a nossa make com os outros produtos. Bom, voltei, gente. Secou já a água que passou aqui. Não ficou nada manchado, marcado as gotas. Ó, tá vendo? As linhas. Mas nada. E eu vou aproveitar pra usar a base anterior como corretivo. Pra gente construir a nossa make. Porque temos o blush. E eu quero muito testar esse blush. Tô usando a cor baunilha, tá? Da outra base. Que é a base mais clarinha. Pra dar uma iluminada. E usar um corretivo abaixo. É, com uma cor mais clara mesmo. E eu sei que Mari Maria atendeu as minhas preces e vai lançar pó. E eu tô muito empolgada. Só vem pó de Mari Maria, só vem. Ó, passei um pozinho só aqui em volta do meu olho. Um pouquinho no nariz, no queixo e na testa. Deixei aqui mais sem pó. Porque até porque não precisa. Tá bem sequinha. Quero dizer uma coisa importante. Minha pele é normal. Não é nem muito seca, nem muito oleosa. Ela tem algumas fases, né? Pra um lado e pro outro. Mas ela é normal. O que acontece quando minha pele tá um pouco seca. É acabar acumulando. As bases mates, né? Não acumulou nada. Isso é um ponto muito incrível pra mim de bases mates. Porque algumas, como por exemplo a da KVD. Vegan Beauty, quando eu testei. Ficou marcadinho. Ficou descascando um pouco, né? Então gostei muito. Que essa aqui, pelo menos na minha pele, segurou muito bem. Importante dizer também que cada pele vai agir diferente. Tá? Sempre. Cada pele é uma pele. Cada uma tem uma característica diferente. Pode ser que dê muito certo pra mim. Muito errado pra você. Como pra muita gente deu a base anterior, tá? Vale o aviso. Mas vamos de zoom pra vocês verem minha pele bem como é que tá. Ó. Ó, ó, ó. Esse efeito abeludado, coisa mais linda. Tá muito incrível. Aí, temos cinco blushes. Eu não vou passar os cinco no meu rosto hoje. Porque eu quero deixar a base durante o dia. Pra gente ver a durabilidade dela e tal. Então eu vou escolher um pra passar. Mas, vamos lá para as cores. Primeiro temos o blush Love. Um blush avermelhadinho, ó. Lindo. Blush Dream. Que é um rosado bem clarinho, bem suave. Também opaco. Todos... A maioria deles são opacos. Blush Lady. Esse aqui eu nunca vou poder usar como blush. Porém, vai ser mara pra muita gente. É, eu vou colocar aqui. Eu vou usar como bronzer. Hum... Vai rolar. Blush Up Level. Que tem cintilância. Eu acho que vai ser meu favorito. Rosado com cintilância, gente. Tudo pra mim. E por último, mais um cintilante. Que é o blush... Wow! Ele tem uns prinhos muito suaves. É bem clarinho, tá vendo? Pra mim, faltou um pink, assim. Um bem rosa, do jeito que eu gosto. Mas, tudo bem. Ó, as cores aqui. Na ordem que eu mostrei, que eu já esqueci os nomes. Mas, esses são os tons. E eu até achei esses três bem parecidos, né? Bem na mesma vibe. Esses dois são bem diferentões. Mas, bora lá. Vamos testar. Eu vou tentar usar esse aqui, o Lady, como bronzer, então. Eu acho que vai dar uma ótima sombra também, né? Deixa eu tirar bem o excesso, que eu tô com medo de ser muito escuro pra mim. É, gente. Eu não devia ter feito isso, de que não vai rolar. Deu uma manchadinha. Só que feito umas pés do que? Insiste no erro. Vamos continuar. Eu acho que o negócio é que não tá parecendo bronzer, porque ele tem um fundo rosado mesmo. Como se fosse blush. Então, não está ficando muito bom. Então, recomendo mais como sombra do que como bronzer, se você tem ele. De blush, eu queria testar esse vermelhinho aqui. E o brilhante também. Será que eu testo de uma misturinha? Vamos testar o vermelhinho? Eu tô curiosa ver se vai dar certo pra mim. Porque, geralmente, eu vou nos tons clarinhos. Esse aqui é bem pá. Mas, se der certo, eu acho que vai ser mara. É, eles são bem pigmentadinhos. Tem que tomar um cuidado. Dei uma chinelada. Vamos tentar suavizar essa chinelada aqui, que eu exagerei. Ó, são blushes bem pigmentados. São blushes muito fáceis de aplicar. Fáceis de deixar uniforme. Ó, tá vendo? O blush fica muito bem aqui. Gostei muito. Vamos testar o brilhante em cima. Fazer uma misturinha básica. Talvez eu dê uma chinelada extra agora. Ai, mas esse brilhantezinho aqui, ó. Tem um glow bonito, o up level. Tá vendo? Deixou um glow na minha pele, que eu amei. Eu vou parar de passar blush, senão já já eu tô igual um pedaço. Voltei uma meia hora depois que eu tava fazendo uns posts. Que eu tava na hora no Instagram, me perdoa. Mas tô intacta aqui ainda, ó. Perfeita. E eu vou tentar usar essa sombrinha nos olhos. Eu vou fazer quase nada. Só um esfumadinho. Pra gente ver se fica mara também nos olhos, né. Qual que é o nome desse blush escuro mesmo? Lady. Blush Lady. Tchau. 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 Ó, uma sombrinha básica muito linda. Eu vou deixar só ele aqui no meu olho mesmo, pra gente ver a durabilidade do blush também. Se ele dá certo aqui, se ele dá certo aqui. Enfim, como ele vai sair. Mas só um esfumadinho mesmo. Vou finalizar com máscara essa make. Eu não tenho mais a máscara da Mari, minha acabou. Mas vou usar alguma outra máscara e já volto. Bom, gente, é isso. Estou com a make do meu dia, que eu vou passar o dia de domingo. Estou gravando esse vídeo no domingo, pra postar pra vocês na segunda. Mas vou passar o resto do dia, sim. Com produtos Mari Maria Makeup, que eu amo. E daqui a algumas horas eu volto pra gente ver como ficou, como... Fê do Futuro está aí de volta em todos os vídeos. Então, Fê do Futuro aparece aí pra contar pra gente como é que foi a base depois de algumas horas. Boiê. Vou ter aqui 5 horas, quase 6 horas depois da gravação desse vídeo. Tá acabando o sol, por isso que eu tenho que fazer correndo, pra vocês conseguirem enxergar. Mas simplesmente minha pele tá intacta. Tá bom pra vocês que acham que eu só puxo o saco de Mari Maria e tô aqui só pra falar bem dela, não falar mal. Eu vou falar mal do quê? Essa base é muito boa. A base é muito boa, gente. Tá tudo intacta. A minha máscara, no caso, que não é, né? Porque tá manchada aqui de máscara. Mas tá simplesmente perfeita ainda, exatamente do mesmo jeito que estava na hora que eu apliquei. Não tem nada saindo nem nariz, queixo. Nessas regiões onde costuma marcar mais nada. Nada. Vocês têm noção do que é nada? Pelo menos 5, 6 horas ela está intacta na minha pele. O que já é muito bom pra durabilidade de uma base. Já é, tipo, uau. Eu vou ficar mais algumas horas, vai acabar a luz aqui já já. Mas eu vou ficar mais algumas horas pra vocês verem, tá? Mais 6 horas, check. Oi, gente. Voltei quase 12 horas depois da gravação desse vídeo. Quero dizer que, primeiro, desconsidera essa parte. Estava com o meu namorado. Aí, em volta da boca, não tem maquiagem mesmo, me perdoa. Mas eu voltei pra mostrar pra vocês como tá o resto do rosto. Porque o resto do rosto, fora a região da minha boca, está mara ainda. Ó. Nada. Gente, desconsiderando essa parte, tá tudo incrível ainda. Ela começou a ficar mais oleosinha aqui na testa e aqui no nariz. Agora, depois de... Acho que depois de umas 10 horas ela já começou a ficar mais oleosinha e me marcar um pouquinho mais. Mas eu fui observando pra vocês até mais ou menos 9, 10 horas e ainda tava completamente intacta. Inclusive, nariz, queixo em volta da boca, tá? Mas é isso. Queria dizer que durou... O blush tá intacta. Eu não retorrei o blush nenhuma vez. Ele está aqui até agora. O que é chocante. Blush, geralmente, é a primeira coisa que sai. E eu senti uma diferença, assim, desse lado pra esse com o primer, tá? O lado com o primer realmente deixou menos marcado nas linhas depois de muitas horas, sabe? Ele deixou... Segurou realmente bem mais esse lado do que esse. Já tá mais manchado esse lado, tá vendo? Esse lado segurou mais, então o primer ajudou. Blush incrível, base incrível. Eu amei. Amei testar isso com vocês, gente. Volta a Fernanda do passado aí pra fechar o vídeo. Mas tá aprovadíssima a durabilidade da base nova de Mari Maria. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu amo testar produtos novos pra vocês. Se vocês querem foto com todos os blushes da pele, também não esquece de deixar aqui nos comentários que eu vou fazer pra vocês. Se você já testou essa base, me conta também o que você achou. Se durou muito bem com você, se marcou, se não marcou. Eu quero muito saber e me conta qual é o seu tipo de pele também pra gente poder comparar como é que foi em cada tipo de pele aqui embaixo, tá? Deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti